Oi gente, tudo bem? Eu sou a Gleici Eli, sou mãe de dois meninos, estamos à espera agora da terceira. Meu primogênito tem uma cardiopatia complexa, o coração univentricular, mais civi, mais coa. Foi uma jornada de muita, muita dificuldade no começo para a gente poder adquirir todas essas informações que eram nos dadas para poder assimilar tudo que estava acontecendo com a gente. E nós passamos por todo esse começo sem ter nenhum conhecimento. O ano passado eu conheci essas meninas maravilhosas, que é a Lara e a Jana. De cara já me interessei logo pelos materiais delas, comecei a investigar mais o que era a cardiopatia do meu primogênito, o Pedro Henrique. E comprei o CCP. O CCP é um curso magnífico que eu acho que todos os pais, mesmo tendo o filho cardiopata ou não, deveria saber sobre esse material, porque se não é com eles, eles podem conhecer alguma outra família. E o CCP nos dá sim um chão inteiro, um chão por completo, uma confiança no que a gente pode enfrentar e no que ainda pode nos acontecer. E eu vou ser sincera para vocês que eu nem terminei de vê-lo por completo. Já vi todo o material que tem lá dentro, mas nem vi todos os módulos ainda, porque é um material tão valioso, te dá um norte tão grande, e nós ainda estamos passando por algumas etapas. Estamos agora à espera da Fontan. Então, volta e meia, eu volto em alguma aula e vejo o que foi falado lá, tiro alguma dúvida. Quando a gente vai em consulta, lá tem material que te dá a mão mesmo e te fala assim, olha, pergunta sim, faz assim, para você não sair desinformada. O CCP é um dos materiais mais incríveis que eu comprei na minha vida, e principalmente porque se trata de um coração que está fora de mim, mas que me preocupa muito, que é a vida do meu filho. E hoje eu posso dizer de certeza absoluta para vocês que eu me sinto muito mais confiante quando algum médico vem falar conosco, quando vem nos explicar alguma coisa, a gente já tem mais aquela presença, já sabe o que está por vir, a gente se sente muito mais calma e mais tranquila. Então, eu super recomendo o CCP. Volto a dizer, não só para quem é pai de cardiopata, mãe de cardiopata, mas para todas as famílias. E eu não poderia deixar de falar, muito obrigada mais uma vez, Lara e Jana, vocês são especiais demais, vocês são mulheres poderosas, que já têm aí uma jornada incrível e que transmite isso para a gente com todo esse conhecimento. Obrigada mais uma vez, estamos juntas.